Mato Grosso vai sediar pela primeira vez o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, o FORTEC. O encontro anual já está na décima edição. Vai reunir especialistas internacionais, além de representantes governamentais e empresariais, para compartilhar experiências e discutir questões referentes à inovação tecnológica do país. Para falar mais sobre o evento, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a vice-coordenadora da Regional Centro-Oeste do FORTEC, Valquíria Martim. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente no Jornal da Manhã. Bom dia, Antônio. Eu agradeço essa oportunidade para nós podermos falar para todos de Cuiabá e de Mato Grosso sobre esse evento que esse ano é sediado aqui em Cuiabá. O que é o FORTEC? O FORTEC é uma associação sem fins lucrativos que congrega todos os envolvidos com inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Tanto empresas privadas quanto órgãos governamentais também? Órgãos governamentais e pessoas físicas também, advogados, engenheiros, estudantes. Então, ele é a única associação brasileira que congrega todas essas pessoas envolvidas no assunto. É um movimento nacional, então, em prol aí da inovação tecnológica. Da inovação tecnológica, da propriedade intelectual, dissemina conhecimento, troca de experiência, como você falou no início, e facilita e dinamiza esse ecossistema em torno do Brasil e de forma globalizada. Qual vai ser a programação, então, do 10º FORTEC aqui em Cuiabá, que vai acontecer em maio, não é isso? Em maio, de 10 a 13 de maio, no Centro de Eventos do Pantanal. E nós temos, assim, vários tópicos. Um grande tópico que vem é a discussão desse novo marco legal que foi aprovado em fevereiro pela presidente e que se discute questões que estão ainda precisando ser sancionadas. Outro ponto vai discutir o ecossistema da região centro-oeste, que vai valorizar o bloco Brasil Central de Governadores. Então, vai trazer representantes dos governos todos e da sociedade civil. Outro eixo é a troca de experiência entre os núcleos de inovação do país, além de palestras internacionais. Teremos a presidente da UTM dos Estados Unidos, que corresponde ao nosso INPI. Teremos a presença do presidente do INPI. INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Exatamente. E ele vai estar aqui conosco no evento. Teremos a palestra magna com o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério, Eron Bezerra. Essa é a palestra magna do dia 10. É, quando a gente, pelas autoridades que a senhora acabou de citar aí, é o pessoal que lida, por exemplo, com toda a arquitetura da internet, da estrutura, do funcionamento do ambiente virtual. Quer dizer, não só isso, mas também isso, né? Não só isso, mas também isso. E ele fortalece a relação entre empresas e instituições de pesquisa e inovação, onde ele tem o olhar voltado para a transferência de tecnologia também. Qual que é a importância de Cuiabá sediar esse evento, o 14TEC, no momento que nós estamos vivendo, em termos de, não só construção, mas de consolidação de políticas públicas nessa área de inovação tecnológica? Essa é uma pergunta linda, até porque nós temos aí o governador Pedro Taques, que é um incentivador e ele realmente está investindo em inovação. Nosso maior patrocínio é o governo, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, isso vem ao encontro do que ele está propondo, do parque tecnológico, isso vai dinamizar nosso ecossistema de inovação. Então, isso vai fortalecer essas relações, vai abrir portas para esse diálogo entre universidade, Instituto Federal, Unemate, instituições de ensino privadas, os empresários e o governo. Explicando melhor isso, quer dizer que a gente aqui em Mato Grosso não ficaria tão dependente de tecnologia de outros países ou de outros estados brasileiros. A gente pode, aqui em Mato Grosso mesmo, produzir tecnologia, inovação tecnológica, ser autônomo nessa área. É isso que está sendo buscado aqui? Exatamente. Na verdade, o evento traz e mostra essas possibilidades que nós temos e que podemos expandir e, na verdade, importar, exportar daqui de Mato Grosso. Se você pega o cenário Centro-Oeste, porque é um evento rotativo, Fortec, anual, esse ano é Centro-Oeste pela primeira vez em Cuiabá, se você pega o Centro-Oeste, ele está aquém em termos de inovação e transferência de tecnologia, inclusive do Norte e Nordeste. Então, o evento vem para dar essa dinamizada. Inclusive para desenvolver economia, gerar emprego e renda, inclusive. E, na verdade, temos uma mesa que vai discutir a inovação como alavanca de produtividade e alta rentabilidade econômica. Agora, quando a gente fala esse nome do Fortec e fala aí de gestores, a gente pensa assim, ah, o jovem que está assistindo essa entrevista sua agora aqui e fala assim, mas eu que estou querendo criar aí um site, um blog, estou aqui na rede social, eu posso participar? Quer dizer, é aberto ao público? É aberto ao público e nós temos apoiadores como o FabLab, que é jovem, nós temos apoiadores como as empresas juniores das universidades, então nós temos estudantes de direito que têm interesse na nova lei de inovação, então é aberto ao público em geral. Um site para inscrições e mais informações. 10fortec.fortec.org.br Muito obrigado pela entrevista, até a próxima. Muito obrigada, obrigada. Contamos com a presença de vocês lá conosco. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade.